Oi pessoal, mais uma vez aqui para gravar um vídeo de comprinhas para vocês. Esse é o vídeo, é o décimo primeiro, partimos no caso. Então quem gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Eu comprei pessoal pelo site da Americanas, tá? Aqui no canal já tem um vídeo de recebimento só, só mostrei. Se tinha chegado bem embalado, direitinho, você sabe que eu amo fazer Americanas, a loja da Americanas, tudo. Eu comprei esse conjunto de cama, esse jogo de cama, né? Quatro peças. Ele é da Real Prêmio. Eu acho que a marca é Sultão... Deixa eu ver para vocês. Sultão Veste a Casa, eu acho que é dessa marca e dessa linha, Real Cipremio. Eu acho que é dessa linha. Eu gostei muito, é essa estampa aqui, tipo azulejo português, meio diferente. Eu gostei muito, é a mesma estampa do tecido do jogo de cama. Esse aqui são os lençóis e as fronhas. Aqui atrás é o lençol de elástico, que fica embaixo, certo? Ele é 140 fios, 2,50 por 2,20 e tem 30 centímetros de altura. Então, por aí dá para vocês tirarem e se dá na cama de vocês. Eu comprei no intuito que dê na nossa cama box. Eu acho que vai dar, certo? Eu gostei muito, na época eu paguei 30 reais e o frete foi bem baratinho. Eu acho que eu paguei, eu comprei 3 desse, tá? Eu vou mostrar em outro vídeo para vocês. Eu acho que eu paguei 10 reais em cada frete e super compensou. Ele é 100% poliesta. Deixa eu procurar aqui para mostrar a vocês. Certo. O que eu dei? Não estou encontrando agora. Aqui, não. Ele é 50% algodão e 50% poliesta. Na nossa cidade tem a rede de lojas, lojas imperador. Uma rede de lojas não, eu acho que só tem, na verdade, não sei se tem em outro estado, não sei. Essa loja aqui é da própria loja, o jogo de cama. Certo. É da linha arco-íris. Esse jogo só vem em 3 peças, pessoal. São 2 fronhas e o lençol de cima, só. Isso mesmo. Aqui são as medidas. Não sei se vai dar para focar. São as medidas dele. Certo. Essa estampa meio roxinha, com umas florzinhas e tal. Eu gostei muito. Meu marido ajudou a escolher. Igual, na mesma linha, dessa linha, linha arco-íris, também do imperador. Só que ele é rosinha, com assim, floral. Certo. Também 3 peças. Aqui depois só que dá um... Um lençol de elástico neutro, pessoal, para combinar. Esse aqui nós ganhamos no nosso chat de casa nova. Eu acho que a gente ganhou da tia do meu esposo. Esse aqui é diferente só porque ele vem 4 peças. 4 peças. Da linha arco-íris, como vocês podem ver aqui. Também da loja do imperador. Só que com essa estampa mais avermelhada, o lençol é um pouco mais escuro. Certo? E a gente gostou muito. Eu e minha esposa, nós fizemos 6 anos de casados. E ele me deu uns presentinhos. A gente saiu para comprar. Então, é um presente que eu ajudei a comprar e tal. Então, eu comprei do mesmo jeito, né, pessoal? Eu ganhei esse joguinho aqui. Que eu acho que é para molho. Certo? Tipo esses... Agora me fugiu o nome da cabeça. Eu acho que é dessa marca aqui. Não sei. Só tem esse nome mesmo. Não é um papel assim. Focou? É um bol diferente, pessoal. De um formato diferente. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ui. Chega que eu já vou quebrar. Ele é assim. Com um formato meio retorcido. Muito lindo. Ele sabe que eu amei. Certo? Ele é bem até que é funinho, pessoal. Aqui embaixo vem a marca. Certo? Aqui na frente vem uma pimenta desenhada. Deu para focar? Aí vem com essa colherzinha também. Não sei se é porcelana. Não sei se é cerâmica o material. Certo? Bem fofinho. Bem fofinho. Essas colherzinhas a gente tem que ter muito cuidado. Porque qualquer coisinha elas quebram. Aí veio essa outra aqui. Da mesma. Só muda esse desenho aqui na frente. Certo? Eu amei. Ele está aqui filmando. Ele sabe que eu gostei. Muito obrigada. Ele sabe. Que ele tem... A gente já tinha ido ao centro. Um tempinho antes da data do casamento. E eu tinha visto lá. E tinha achado muito fofinha. E ele no dia me levou ao centro. Porque eu escolhi as coisinhas. E ele escolheu essa para mim. Ele sabia que eu queria muito. Ele também me deu. A gente comprou... Você disse o preço? Não. Esses dois, pessoal. Os dois juntos foi R$11,00. R$10,90. R$11,00. Certo? Não vou saber o nome da loja. Porque a sacolinha não está aqui. Ele também me deu esse descante de panela. De bambu. Acho que é bambu esteirinha. Não sei que material é. Ele tem zine aqui que é made in China. Certo. Eu achei bem fofinho, pessoal. Ganhei esse. E esse. Deixa eu ver. Esse lado aqui. Consegue abrir não, Patrion? Tá bom. Esse aqui foi R$0,99 cada. Então achei super barato. Uma coisa muito bonitinha. Muito fofinha. Que dá para colocar na mesa. Independente se a sua mesa for de serã. De mármore. Se for de madeira. De vidro. É bom sempre proteger, né? Então ele é assim. Bordadinho aqui. Bem estilosinho. Gostei muito, muito mesmo. Certo, pessoal? Eu gosto também desses tons assim meio marrom. Acho bem bonito. Eu gosto bastante. Ele também me deu. Ele mandou. A gente foi na lojinha entre R$2,50. E ele me mandou escolher. Eu saí escolhendo umas coisas. Escolhi essa lixeira para banheiro. Porque o nosso jogo de pia. Que no caso aquele porta-escova. Porta-detergente. Porta-sabonete. Essas coisas. É um verde musgo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal. Que eu mostrei ele. Então ele é dessa linha aqui. Dessa marca aqui. Rishioto. Eu acho que chama assim. Rishioto. Algo do tipo. Ela é 9 litros. Certo. Deixa eu ver se ele consegue focar para vocês verem. São 9 litros. O material das bordas pessoal. Da borda e do fundo é bem forte. Por ser por R$2,50. É até bem bom. Um meio molinho. Como a maioria desses lixeiros são. Mas super compensou pelo preço. Eu ainda quero comprar uma de pedal. Se eu não achar uma de pedal legal do jeito que eu quero. Vai ser essa mesma para o banheiro. Certo. Na mesma loja. De R$2,50. Ele me deu. Nós compramos esse balde. É bem bom mesmo o material. Dá para surpreender. Lógico que você não vai estar colocando muito peso. Em uma coisa que você compra de R$2,50. Porque não vai ser. Mas uma coisa tem um material melhor. Assim como no Sanremo. Plaslado. Plaslute. Essas coisas assim. Ele é dessa linha. Farmplast. Farmplast. Eu não sei se a gente chama assim. Posso deslocar? Farmplast. 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 São 10 litros. Certo. Dá para colocar qualquer roupa de molho. Lava a casa. O que você quiser fazer. Também essa bacia roxinha. Como vocês sabem. O nosso... O nosso... Amigo. Esqueci agora. O nosso enxoval de cozinha. É... É... Certo. Eu comprei mais no intuito de lavar a carne. Tratar uma carne. Deixar marinando. O próximo horário do almoço. Alguma coisa do tipo. Pessoal. Ela tem 4 litros e meio. Eu gostei muito dela. Eu vou usar ela para isso. Mas você pode usar para o que você quiser. Para deixar uma roupa íntima de molho. Deixar na sua lavanderia. Vai dar utilidade da sua cozinha. Da sua lavanderia. Do que você quiser. Também. Lá. A gente comprou. Essa bacia. Eu gostei muito do formato dela. Porque eu ainda não tinha visto. Nesse formato quadrado. Que eu sou também manicure. E... Eu achei que para fazer as unhas. Do pessoal. Dos pés aqui. Ia ficar muito legal. Certo. O material bem bom. Bem durinho. Certo. Deixa eu achar aqui. É inplaste. A marca. É inplaste. Ela... Acumula até 11 litros. É bem boa. Certo. Eu gostei muito. E por último. Essa bacia um pouco maior. Com... Esse desenhinho. Esse alto relevo aqui. Ficando se fosse uma florzinha. Certo. Mas pessoal. Para colocar roupa de molho. Ou algum edredom. Ou jogo de cama. Alguma coisa do tipo. Ela é dessa marca. Pratik. Ou Pratik. Não sei como pronuncia. Certo. São... Não vem dizendo quantos litros nela tem. Certo. Mas eu vou usar mais para isso. Para colocar roupa... De cama. Mais de molho. Certo pessoal. Então. Então. Eu quero agradecer meu esposo. Ele sabe que eu não tenho... Então pessoal. Por hoje é só. Ainda tem muito mais... Ui. Ainda tem muito mais por vir. Porque a gente está na reta final. Para comprar o restante das coisas. Que a gente quer mudar agora. No final do ano. Para o final de janeiro. Então. Ainda tem muito mais vídeo. Para vir para vocês. Quem gosta desse tipo de vídeo. Curte. Comenta. Compartilha. E agora no final do vídeo. Clica para assistir os outros vídeos anteriores. Então até a próxima. Bye. Tchau.